Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula de ciências do quinto ano, tá? Nós vamos começar com a correção das atividades da página 51. Exercício 10, a energia necessária para desempenhar todas as atividades humanas, marcar a alternativa correta, é a alternativa C. O exercício 11, fala sobre a troca desnecessária de um celular por um modelo mais novo. E pediu para explicar, né? Quando a gente troca, faz essa troca, leva ao aumento da produção de novos celulares, que aumenta o gasto de água, de energia e contribui assim para o aumento do efeito estufa. A número 12, relacionar o hábito de deixar a televisão ligada. É um gasto desnecessário de energia, que pode levar à construção de novas usinas, de geração de energia, o que leva à emissão de gases do efeito estufa. A número 13, de forma em geral, a produção de energia por usinas hidrelétricas, é considerada menos danosa para o ambiente. Identifica a origem desses gases. As florestas e outros tipos de vegetação, inundados na construção do lago de usinas hidrelétricas, são decompostos e, nesse processo, ocorre a liberação de gases de efeito estufa. A número 14, existe uma associação direta entre o uso de carros e o aumento do efeito estufa. Identifique essa associação. Os carros, eles são movidos pela energia da queima de combustíveis. Se os combustíveis têm origem fóssil, ocorre importante emissão de gases de efeito estufa. A número 15, propor dois comportamentos para diminuir o gasto de energia elétrica na escola. Desligar os ventiladores ou ar-condicionado quando a temperatura estiver amena e usar os materiais escolares de forma responsável. A número 16, ela é pessoal. Nós vamos corrigir quando voltarmos. A número 17, liste seis aspectos do ato da compra. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar? A número 18, relacione o ato de não usar uma sacolinha plástica para carregar algo que cabe no bolso. A produção e transporte de sacolinha plástica demanda energia também. E cuja geração leva a emissão de gases de efeito estufa. Se a gente consegue reduzir o uso dessas sacolas, a gente vai reduzir também o impacto do efeito estufa. O exercício 19 é para colocar V ou F, só que é para reescrever. Então ficou V, F, V, F e V. No primeiro falso, reciclar significa dar um novo uso para um objeto. Isso é reutilizar, ao invés de reciclar. E se houver dinheiro para pagar a compra, ela representa um consumo consciente. Nem sempre ter dinheiro para pagar a conta representa um consumo consciente. A número 1, também, do Já Aprendi, ele é pessoal. A número 2, é um texto que relaciona a quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. A energia elétrica no Brasil, ela é gerada principalmente por usinas hidrelétricas. E o funcionamento dessas usinas depende dos reservatórios com bastante água. Se essa quantidade de água for pequena, a energia gerada diminui. Aí pode ser necessário o racionamento. A número 3, cite cinco atitudes que contribuem para o consumo consciente de água nas residências. fechar a torneira ao ensaboar as mãos, usar a vassoura para varrer e não a mangueira, usar a máquina de lavar na capacidade mínima, cobrir a piscina quando não tiver em uso, fechar a torneira ao ensaboar as vasilhas, ao tomar banho, fechar a torneira para poder ensaboar também. A número 4, é para justificar o consumo consciente de objetos industrializados. Se favorece ou não. Sim, pois todas essas atividades, elas demandam consumo de água e de energia. O consumo diminuindo, diminui também o gasto da água e da energia. A número 5, a letra D. A número 6, fala sobre o aumento do efeito estufa, para avaliar o impacto de não usar o carro para deslocamento curto. Quando nós ligamos o carro, tem início a emissão de gases. Se o uso do carro é reduzido, essa emissão também diminui. A número 7, é pessoal. A número 8, liste três atitudes depois da compra de um objeto que a torna um ato de consumo consciente. É reduzir a quantidade de lixo, cuidar bem do que comprou para que dure mais, e encaminhar o lixo produzido para a reciclagem. Nós agora vamos começar a falar sobre alimentos e nutrientes, tá bom? Bom, os alimentos e os nutrientes, eles atuam como combustível em nosso organismo. Eles são os componentes das nossas refeições, né? Os alimentos, renova o nosso corpo, as contrações musculares, a manutenção de temperatura, tudo isso precisa de energia. E de onde que a gente tira essa energia? A gente tira essa energia dos alimentos. Os nutrientes, eles são substâncias presentes nos alimentos, que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo, através do processo da digestão, quebra os alimentos em partículas menores, que podem ser absorvidas pelo corpo, né? Os carboidratos. A função dos carboidratos é fornecer energia ao nosso corpo. Então, eles são considerados alimentos energéticos. Todos os alimentos ricos em carboidratos se originam de plantas, com exceção do mel. Os lipídios, que são as gorduras, eles são empregados tanto no fornecimento de energia, como na construção do corpo. Então, eles são alimentos energéticos e construtores. Nós temos de tomar cuidado quando ingerimos açúcar em excesso, né? O excesso do açúcar, ele é prejudicial à saúde, e o excesso da gordura também. As proteínas. As proteínas são as principais substâncias de construção do nosso corpo. Então, as proteínas são alimentos também construtores. As proteínas, elas são formadas pela união de muitas moléculas menores, que nós chamamos de aminoácidos. No tubo digestório, as proteínas contidas nos alimentos ingeridos são quebradas em aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. Destes, 9 precisam estar presentes na nossa alimentação, que a gente chama de aminoácido essencial. O nosso fígado, ele pode fabricar o restante, completando os 20. As vitaminas. As vitaminas, elas agem nas transformações químicas do corpo. Sem elas, muitos órgãos passam a funcionar mal, e corremos o risco de ficar doentes. As vitaminas controlam ou regulam várias atividades da célula e funções do corpo. Então, nós podemos chamar as vitaminas de alimentos reguladores. Nós temos a vitamina A, que ela age na visão. As vitaminas do complexo B, elas agem no processo de respiração celular, que é responsável pela produção de energia. A vitamina C, que é importante para a manutenção dos tecidos conjuntivos. Nós temos também os sais minerais, que são o cálcio e o fósforo. Fósforo, eles formam os ossos e os dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. O sódio, o potássio e o cloro. Eles atuam na função de músculos e nervos. O ferro, ele forma a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no sangue. Sua deficiência causa fraqueza e anemia. O iodo. O iodo faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. Essa glândula, ela controla a produção de energia na célula e o crescimento do corpo. O flúor, ele participa na formação de ossos e dentes. Agora, a água. Nós já vimos, ela está presente em cerca de 70% do nosso corpo. E nutrientes e outras substâncias são levadas para as células dissolvidas na água do sangue. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água e ajudam a regular a temperatura corporal pelo suor. Uma parte da água do nosso corpo vem dos alimentos que nós comemos, frutas e verduras. Outra parte é obtida bebendo-se água pura, sucos e chás. Muito obrigada. Espero vocês na próxima videoaula com muita saudade.